Bom, lembrando, isso aqui não é uma aula de estatística, né? A gente não vai falar sobre estatística, a gente não vai falar sobre modelos matemáticos, não vai falar sobre nada disso. Primeiro, porque eu não sou estatístico. Segundo, mesmo que eu fosse, eu acho que não é isso o propósito. Se vocês quiserem entender mesmo de estatística, de análise, estatística de dados, vocês vão precisar fazer um curso mesmo, né? De análise de experimentos de estatística. Para entender todas as bases daquilo que a gente vai trabalhar hoje. A ideia aqui é entender o que o programa estatístico está fazendo, entender quando você recebe uma análise estatística, o que que representam aquelas letras, aquelas tabelas, aqueles valores, e entender principalmente o que fazer estatística. Bom, antes de mais nada, por que que a gente faz estatística dos nossos dados? Você não conseguiria saber quem é igual, quem é diferente? Por exemplo, eu joguei uns dados aqui no quadro, uma tabela de algum experimento hipotético, tá certo? Aí eu pergunto para você, vamos supor que isso aqui fosse porcentagem de germinação e você quisesse elevadas porcentagens de germinação, tá? O objetivo do seu trabalho não é matar a semente, não é criar dormência, é fazer germinar, seja lá o que for, esses tratamentos aqui de um a cinco, tá? Qual foi o melhor tratamento? Alguém discorda que foi quatro? Vocês não precisaram dos tratamentos aqui, então, não é por isso. O que é gritante? Então, eu vou mudar a pergunta, eu vou mudar a pergunta. Qual foi o pior tratamento? É mesmo? Você me garante isso? Você apostaria a sua casa que esse aqui foi o único que foi pior? Por quê? Mas a primeira resposta que vocês ganham foi o cinco. Agora, quando teve que apostar a sua casa, você já deu uma balançada. Não foi? Por quê? A gente já perdeu. Será? Será? Este tratamento aqui e este aqui, eu posso dizer que são diferentes? Não tem 47,5 para 67,5? É maior a diferença do que essa daqui, que a princípio vocês tinham falado que só o cinco é que era pior. Mas o que tem de diferente aqui? O que assusta aqui entre esses dois? Olhem para os dados desses dois tratamentos aqui, o dois e o três. O que é que assusta? Não assusta, não preocupa o fato de que uma das repetições do tratamento pior foi maior do que a média do outro tratamento? Foi igual ao maior valor do outro tratamento? Você apostaria a sua casa de que esses dois tratamentos são diferentes? Apostaria? Então, deixa eu mudar a pergunta. Você apostaria a sua casa de que eles são iguais? Você tem que apostar a sua casa. E agora? Você vai apostar que eles são iguais ou que são diferentes? Percebe? Como assim? Quando você tem 100, 100, 100, 100, 0, 10, 0, 10, você nem precisa de estatística, pelo amor de Deus. Não tem como. Esse tratamento aqui não existe nenhuma análise no mundo que vai fazer esse tratamento não ser pior do que esse. Tá certo? Mas é difícil encontrar isso na ciência. Por quê? Então, vamos lá. Por quê? Por quê que? Este resultado aqui é mais baixo do que este. Se eu olhar para esse tratamento 4 aqui, Eu diria que qual foi a influência do ambiente sobre ele? 4? É. 5? 5? 5? 5? 5? Qual o grau de influência do ambiente sobre esse tratamento? 5? 5? Quanto o ambiente interferiu nesse tratamento? 6? 5? 4? 8? Quanto o ambiente não é perfeito? 8? 7? 8? 8? E agora, é a mesma coisa, é a mesma coisa, qual foi a influência do ambiente sobre esse tratamento? Qual o grau de influência do ambiente sobre esse tratamento? 10% 10% Onde está variando 10% aqui? Não variou nada Não variou nada, qual a influência do ambiente sobre esse tratamento? Qual a influência do ambiente sobre o tratamento 3? Acho que grande Por quê? Porque você está olhando um 80% aqui, você está olhando um 30% lá, tá certo? Então, se isso aqui que você provocou é a única coisa que você controla, não foi suficiente para ter isso, essa variação aqui é decorrente de quem? De qualquer outra coisa que não o tratamento do teu ambiente experimental, do teu ambiente, tá certo? E aqui? Qual foi? A variação aqui foi gigantesca, então a interferência do ambiente aqui foi gigantesca, tá certo? E aqui? Qual foi a interferência do ambiente aqui? O ambiente que você disse? Qual a interferência de outros fatores que não temperatura, por exemplo, umidade de substrato, tipo de substrato, luz, qualquer outra coisa, qual a interferência dos outros fatores que não temperatura sobre o tratamento 4? Qual? Qual? Nenhuma? Alguém discorda? Não? Eu discordo. Qual é a média do tratamento 2? 67,5, tá certo? Por que que esse valor aqui não é 67,5? Não, a média é 67,5. Por que que ele não faz parte da média? Por que que ele está fora da média? Por que que ele está acima da média? Por que que 80 não é a média 67,5? Porque alguma coisa puxou o valor pra cima, tá certo? Por que que 50 não é 67,5? Porque alguma coisa puxou esse valor pra baixo, tá certo? Se alguma coisa puxou esse valor pra baixo, por que que não puxou 80 pra baixo? O ambiente experimental não é o mesmo? Então a gente tem que ter cuidado um pouco com isso. Esse 80 aqui não é o 67,5 porque alguma coisa puxou pra cima. O 67,5 é a média, é o que se espera desta população que sofreu este tratamento, tá certo? Mas o 80 não é 67,5 porque alguma coisa que puxou pra cima, puxou mais do que aquelas que estão puxando pra baixo. Dá pra entender a diferença? O 67,5 que é a média, ele tá se diferenciando do 50 porque alguma coisa no ambiente, alguma coisa no meu experimento, puxou 50 pra baixo, mais do que as coisas que puxaram 80 pra cima. E que coisas são essas? Vamos supor que eu tivesse feito o experimento aqui, né? Aí eu coloquei 4 repetições de 25 graus aqui, 4 repetições de 20 graus lá, 4 repetições de 10 graus lá, 4 repetições de 50 graus lá. E aí eu concluo que foi a temperatura aqui, de 25, que deu a melhor germinação. Sem perceber que lá tem vento, aqui não tem, aqui tem luz, lá não tem. Sem perceber que as pessoas respiram mais lá, tem mais consumo de O2, mais CO2 lá e aqui não tem quase nenhum. Então, fica claro, a gente já conversou isso, né? Em outras aulas fica claro que eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aleatorizar, distribuir esse tipo de erro por todos os tratamentos. Vou conseguir fazer isso com perfeição? Não. Por isso que vai acontecer isso aqui. Como que eu vou saber se essa puxada para cima e essa puxada para baixo chegam a interferir nesta diferença? O que a estatística faz para me dizer, aí sim, apostando a casa, não são diferentes. A diferença entre eles é decorrente dessas variações ambientais. Ou, fique tranquilo, embora você tenha percebido variações ambientais, elas não foram suficientes para dizer que o tratamento não teve efeito. Teve sim. O que a estatística vai fazer, bem grosso, ela vai fazer o seguinte. Ela vai pegar o erro que existe no teu experimento, não há um erro aqui, por que que não são todos os valores 40? Por que que não é tudo 40 aqui? 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Por que que não é tudo 40? Por que tem os efeitos dos tratamentos e tem os efeitos daquilo que está interferindo e que não faz parte dos tratamentos. Qual a diferença daquilo que está interferindo, que não faz parte dos tratamentos e dos tratamentos? Só tem uma diferença. Esses aqui, como fui eu que provoquei, eu sei qual é a origem. Esses aqui, eu não sei, não tenho a menor ideia qual é a origem. Mas como assim? Não pode ser que eu tenha ideia? Como? Por exemplo, aqui, não é? Mas aqui você sabe que tem mais luz, não é? Aqui você sabe que tem mais O2, C2. Bom, se eu sei, eu não faço inteiramente casualizado, eu faço em blocos. Esse erro experimental aqui, inteiramente casualizado, inteiramente aleatorizado, é porque eu não tenho ideia de interferência de nada. Porque quando eu identifico uma interferência, eu preciso isolar aquela interferência. Por exemplo, eu sei que nesse canto aqui tem mais luz. E eu sei que naquele canto lá tem mais respiração. Então eu faço em blocos. Um bloco aqui, um bloco ali, um bloco lá e um bloco lá. Qual é a diferença? Eu não vou aleatorizar todas as amostras em toda a área experimental. Eu vou aleatorizar uma repetição de cada tratamento dentro desse bloco. Eu vou aleatorizar uma repetição de cada tratamento dentro daquele, dentro daquele, dentro daquele. Pode acontecer de uma repetição do tratamento 2, por exemplo, fica, imagina essa sala dividida em 4, imagina esse cantinho aqui, desse quadrado. Vamos por isso, bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4. Imagina esse cantinho desse quadrado. Imagina aquele cantinho desse quadrado lá, que são as duas maiores fontes que eu identifiquei de interferência. Pode acontecer da repetição 1, do tratamento 1, ficar aqui, e a repetição 4, do mesmo tratamento 1, ficar do lado dela? Pode. Pode acontecer. Não tem como evitar isso. Quem garante que isso não vai chegar a interferir no nosso trabalho, é o quê? A aleatorização total de todas as amostras dentro de cada bloco. Porque se isso acontecer, a probabilidade da terceira repetição cair ali também é muito baixa, muito pequeno aqui. Tá bom? Tudo bem? Então, eu tenho aquilo que eu identifico. Se eu identifiquei mais uma coisa, isso aqui não é aleatório, então, bloco 1 vai ser ali, bloco 2 vai ser lá, 3 lá, 4 aqui. Senão, ele é inteiramente aleatório, inteiramente casualizado, porque eu não identifiquei nenhuma outra fonte de interferência evidente no meu experimento. Quer ver um exemplo bem característico? Uma BOD, uma câmara BOD. Se você botar um termômetro lá embaixo, um termômetro lá em cima, dá a diferença. Se você comparar a intensidade de luz aqui na frente, lá no fundo, dá a diferença. Então, se essa variação de temperatura ou essa variação de luz são importantes para o seu trabalho, você deveria dividir em blocos. O bloco da frente, o bloco de trás, o bloco de cima e o bloco de baixo. Você teria pelo menos 4 blocos aí, tá certo? Em cima, na frente, em cima, atrás. Na frente, embaixo. Atrás, embaixo. Então, é isso mais ou menos que a análise estatística vai fazer com os seus dados. Ela vai pegar, por exemplo, por que 10 é diferente de 80? Como vocês falaram. Por que 10 é diferente de 80? Porque eu tenho uma interferência conhecida, que vai mudar ou não esse dado, e é isso que eu quero checar, e uma interferência não conhecida. Tá certo? A soma da interferência conhecida e da interferência não conhecida dá a variação total dos dados do meu experimento. Dá para entender isso? Eu posso ter uma média aqui, não posso, no final? Quem está com calculadora fácil aí, tira uma média final aqui, vamos ver. 46, ponto? 46, raso, nossa. Então, se essa aqui é a média geral, por que que todos os dados aqui não são também 46? 46, porque qualquer dado que eu tenha, ele é 46, mais ou menos a variação dos tratamentos, mais ou menos a variação do erro. você tem uma população, você tem uma média dessa população, por que que os dados não são todos iguais a essa média? Porque cada dado desse está sobre duas influências, sobre duas influências. Uma daquilo que eu induzi, da variação que eu produzi, e duas daquilo que eu não produzi, mas que existe. Uma formiga que passou dentro do gerbox, pisou numa semente, deixou uma toxina, aquela semente não germinou por causa daquilo. Uma falha na energia elétrica, no meio da noite, no tratamento, que tinha uma temperatura X. Alguém que trocou, sem querer, um gerbox de lugar. Tem zilhões de coisas que podem acontecer. Dá pra controlar todas essas? Jamais. Então, o que eu faço? Distribui o erro, mas ele sempre vai existir. E ele sempre vai fazer com que a minha média seja deslocada pra C ou pra baixo. Tá bom? Pode ser que aquilo que eu disse que está interferindo, por exemplo, temperatura. Eu coloquei 0, 10, 20, 30, 40 graus. E tive respostas lá de germinação. Mas, pode ser que eu tenha colocado 20, 22, 24, 26 e 28. E pode ser que ela não dê alteração. Se aquilo que eu digo que está alterando os meus dados, não está alterando os meus dados, o que a estatística vai devolver pra mim? Então, aquilo que você disse que interfere no resultado, interfere tanto quanto qualquer outro elemento que esteja pulando ali. Interfere tanto quanto as formigas que passaram no gerbox. Interfere tanto quanto a pessoa que mexeu no gerbox de uma prateleira pra outra. É isso que interferiu a temperatura. Ou seja, nessa faixa que você trabalhou, ela não interferiu nada. Então, o que eu preciso fazer? Comparar isso aqui, ó, com isso aqui. O quanto que o que eu disse que ia interferir, realmente interferiu nessa média geral. O quanto que aquilo que eu nem sei que interferiu, realmente interferiu nessa média geral. Então, todo esse modelo estatístico é baseado numa comparação. Quanto da variação desses dados é decorrente daquilo que eu fiz, e quanto dessa variação é decorrente de todo o resto que eu nem sei que está atuando, mas que está atuando. Tudo bem? Se o que eu disse que ia interferir, interfere tanto quanto qualquer outro elemento que eu nem sei que está atuando, isso aqui interfere o mesmo? Não. Então, os tratamentos, não. Isso eu tiro o efeito. E se interferir menos, nossa, minha varinha, né? Agora, se interferir mais do que qualquer outro elemento que atuou e que eu não tive controle, aí sim eu posso dizer, olha, presta atenção, esse fator aqui, ele pode causar alteração naquela média. E é controlado por ser exatamente quem causou. E é controlado por ser exatamente quem você está atuando. E é controlado por ser exatamente quem você está atuando. E é controlado por ser exatamente quem você está atuando e que eu tenho que fazer. Obrigado.